Ô Wendel, toca o solinho dela, aquela música que ela adorava do Jogê Toca o solinho aí, empurra o som assim, Mau Cês conhecem esse solinho aqui? A Marília amava essa música, ó Pula, 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 pula O grafim bateu, aberto Final, forte, lindo Eu sou o grafimão Com a beca, com a beca, com a beca no chão Joga essa ponta no chão Joga essa ponta no chão, essa ponta no chão, vai, vai E joga a ponta, joga agora Joga a ponta, pro maloca Joga a ponta, joga agora E acaça, joga no chão Em nome do nosso prefeito, doutor Cristiano A nossa vice, a londona, e o Pode subindo o gigante Arruma tudo o solinho Elas não se dão Acompanha a fama e prepara a novinha pra jogar a napeca no chão Eu sei você que é Seu olhar não me esconde Chegou o momento e agora não via Faz o teu nome Bota a mão na cabeça Na folheragem dos faredões E agora, o grave de papel Rabeta no chão O grave de papel, rabeta no chão O grave de papel, rabeta no chão Joga essa ponta no chão E pina bunda, pina bunda E pina bunda, agora Desça, 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 desça Pra voltar a cabeça, desça Colheragem do canal Segura a ponta, aos outros Joga essa ponta, deixa Olha o pagode do dinheiro Acompanha o sabio Seu ponto vai no chão Mas o hit vai bater nesse verão Eu sei você que é Seu olhar não me esconde Chegou o momento e agora não via Faz o teu nome Torcida do Bahia e do meu Vitória É agora a torcida do Flamengo O grave de papel, abençoe E agora, o grave de papel, abençoe A peda xochão A peda xochão A peda xochão Yeah, 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 yeah E agora, o grave de papel, abençoe Obrigado.